A simpatia de hoje pode ser feita para fazer alguém se apaixonar por você, ou se você está sofrendo por amor, para recuperar o relacionamento. Se está tudo bem na sua relação, faça essa simpatia para aumentar o amor. Você vai precisar de uma folha de papel, uma caneta, uma vela e um pires. Antes de ensinar como fazer a simpatia, lembre-se de já deixar o seu like no vídeo para nos incentivar a continuar trazendo novas simpatias aqui no canal. E se você não quer perder nenhum vídeo novo, basta se inscrever e ativar o sininho das notificações. Vamos agora ensinar a fazer a simpatia do desenho. Pegue a folha de papel e desenhe o número de corações que correspondem à sua idade. Por exemplo, se você tem 18 anos, faça 18 corações. Em seguida, acenda uma vela sobre um pires, pedindo para que seu anjo da guarda faça alguém se apaixonar por você, ou se você foi abandonada, que traga o seu ex-amor de volta. Fique do lado da vela segurando o papel com os corações desenhados e pense na pessoa amada e espere a vela queimar por completo. Depois, é só jogar o resto no lixo. Guarde o desenho na sua gaveta de calcinhas até conseguir realizar o seu desejo. Depois que a pessoa der sinal, jogue o papel no lixo. O mais importante para que esta e outras simpatias deem resultado é fazer com fé e esperança. Se você gostou da dica de hoje, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se quer aprender outras simpatias, clique neste vídeo que está sugerido na sua tela. Paz e luz! Tchau!